A dona da casa chegou A dona da casa chegou Mais uma vez A dona da casa chegou 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 O queordu a casa chegou E eu vou dar pra você, não vou dar pra você Eu vou de tumba em tumba eu fui chamar os teus voos Eu vou de tumba em tumba eu fui chamar os teus voos O meu problema era amor, quem eu pedi ela trouxe O meu problema era amor, quem eu pedi ela trouxe Vamos fazer uma corrente doce e leve Que o povo de Exu possa trazer abertura, movimento, progresso Não exibicionismo, nem disputa Estamos aqui pra festejar Comemorar mais um ano de obrigação dos meus filhos Fazer magia Em meio a pandemia, em meio a tanta desgraça Tanta doença Estamos conseguindo mais uma vez Se reunir e fazer um preceito Sejam todos bem-vindos Que seja uma noite doce e leve Cada um possa levar um pouquinho de Axé pra casa Um Axé de abertura De movimento, de prosperidade, de fartura Que povo de Exu é vida É alegria, é movimento É terra É o nosso elemento essencial Todo mundo serve de Exu Então que o povo de Exu Possa trazer pra todos nós Um bom Axé Agradeço a beleza de todos Vamos fazer uma noite de magia Tenham um barzinho Tenham banheiro Fiquem à vontade E a noite é pra Exu A noite é de festa A noite é de alegria Boa noite a todos Sejam bem-vindos Falou só E A noite é de festa 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 Música 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 Quando a cortina fechar e o show acabar, adeus O menino que olhar, quer admirar, adeus Quando a cortina fechar e o show acabar, adeus O menino que olhar, quer admirar, adeus Dependentemente titã, dependentemente calmeu Dependentemente sanguinha, dependentemente me abriu Mãe da noite e amanhecer E o meu gabular, ele é volante Lama da noite e amanhecer Lama da noite e assim Lama da noite e lembreu Lama da noite e também Lama da noite e minha bênção Lama da noite e amanhecer 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 O menino que olhar, quer Underwater, adeus Até porque então deixa que virá Beba a Deus de 성аю, só que a aca Vля venda o Senhorak Parabagilha chegou Parabagilha, alô voce A cala feira Parabagilha me aflou Parabagilha chegou Parabagilha chegou Parabagilha chegou Parabagilha chegou Parabagilha que eu dou A CIDADE NO BRASIL